Música Aqui em Salvador, não só vocês que estão aqui, mas a imensa maioria da população de Salvador tem um carinho muito especial pelo prefeito Asteri Neto, porque é um grande prefeito, o maior prefeito. Se nós tivéssemos diante de nós, aqueles que conhecem Zé Ronaldo como vocês conhecem Asteri Neto, se nós tivéssemos diante de nós, uma parte da população de Ferreira de Setana, que conhece Zé Ronaldo e que governou a cidade quatro vezes, porque ganhou no primeiro turno cinco eleições do Ferreira de Setana. A população conhece Zé Ronaldo, ama Zé Ronaldo como vocês dão Asteri Neto. Porque entre os dois há uma dignidade muito grande, que é a forma de governar respeitando as pessoas e beneficiando os mais pobres. Eu me lembro, Zé, quando você era prefeito, que nós fomos na fonte da Lili. Você lembra? Um lugar tão pobre como uma cidade de plástico. Zé Ronaldo transformou a fonte da Lili num bairro agradável, que todas podem visitar e sentindo o trabalho. A Zé Neto, na primeira eleição, ele foi a cidade de plástico, e lá ele assumiu compromissos. Os compromissos foram honrados a glória de um corpo da Lili. Nós governamos não usando as pessoas mais pobres para colocar as pessoas mais beneficiadas. Nós governamos olhando para as pessoas mais pobres. A Zé Neto não só fez a cidade de plástico, como se preocupou com a conta de luz de quem mora na cidade de plástico. Ele foi buscar a melhor tecnologia do mundo. e está instalando energia solar para todas as pessoas da cidade de plástico ficar perto de mim. A Zé Neto, Zé Neto, Zé Neto, Zé Neto, Zé Neto. Ao lado do meu companheiro Almar. Nós aprovamos um emenda. Um emenda da minha autoria, mas que teve um apoio fruto. E 100% dos partidos e 100% dos deputados. Nós aprovamos um emenda. Que já foi aprovado na Câmara e tem compromisso de não ter ver. E vai ser aprovado no Senado. Todos os brasileiros pobres que estão no problema da nossa família e que consumam o aumento de 70 mil dólares por mês vão receber a conta verba. É assim que trabalha. Obrigado. É com as minhas condições. Nós não queremos dividir o Brasil. Nós queremos unir o Brasil e unir a Bahia. E por isso estamos aqui apresentando um homem honrado. Um homem de mãos lindas. Um homem que se dedicou à vida pública. Um futuro com a melhor autonomia e com a melhor alma. Obrigado.